A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou Herasgo, cara esperto Juntou com o Roberto Fizeram coisas bacanas São lá da esquina A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou Arlênio pega a pelota E passa pro China Trindade pisa na bola Mas é bom menino A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO Esquina com o Matoso Esquina com o Matoso Foi lá que toda a confusão começou A DOC LOBO